E tem agenda do governador Casagrande na próxima sexta-feira, confira. Depois de visitar o município de São Mateus nesta semana para entregar um centro de referências para a juventude e apresentar projeto do novo complexo de saúde, o governador Renato Casagrande anunciou mais uma agenda neste final de semana no Norte. Desta vez, o município de Pinheiros espera a Casagrande sexta-feira pela manhã. À tarde, em Boa Esperança, anúncios de investimentos e repasses para o município e a inauguração da ES-315, que liga os municípios de São Mateus à Boa Esperança. No sábado, é a vez dos moradores de Jaguaré. Na cidade, será inaugurada o centro de Revisol às oito da manhã e, na sequência, entrega das obras da ES-230, que liga Vila Valério à comunidade de Fátima. No sábado, é a vez dos moradores de São Mateus à Boa Esperança.